No meio de uma operação da Polícia Militar de Minas e Espírito Santo, pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas foram presas entre as cidades que foram alvos da ação policial. Está Manho Mirim, no leste de Minas, né? É, Manho Mirim tá lá, a gente fala leste de Minas, tá um pedacinho ali da região da zona da mata, quase chegando lá, né? É o Lucas Alves que vai falar dessa operação, né, que aconteceu lá em Manho Mirim. Ó, Lucas, boa tarde pra você, uma excelente semana pra gente, a informação, feliz dia do jornalista, eu posso dizer isso também. Obrigado, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos ligados mais uma semana no Balanço Geral. A operação policial contou com a participação de forças policiais de Minas Gerais e do Espírito Santo, além da cidade de Manho Mirim, a cidade de Alto Jiquitibá aqui de Minas Gerais, a cidade do Espírito Santo e Una também foram alvos da operação. Foram presos na ação dois suspeitos de tráfico de drogas, um homem de 26, outro de 24 anos, que foram encaminhados à delegacia de polícia civil. Ao todo foram apreendidos dois revólveres calibre .38, munições de diversos calibres, poções de crack, cocaína e maconha. Além de mais de R$ 700,00 em dinheiro e uma balança de precisão que costuma ser usada ali na traficância de drogas. Já na cidade de Capixaba, desta operação, foi preso um homem suspeito ali de porte ilegal de arma de fogo. Nico? É, a gente tá vendo na imagem ali, né, Lucas? Dinheiro, arma de fogo, a substância que a gente tem que falar semelhante, né? Porque a perícia que vai determinar, né? É, por enquanto é chamada de suspeito, né? É, suspeito. Polícia trabalhando no meio da plantação de café, lá. Não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado, Lucas.